O evento principal do dia-o Maurício Shogun Hua e Antônio Rogério Nogueira O primeiro a caminhar para a balança O primeiro a caminhar para a balança Mr. Antônio Minotouro Nogueira 206 93.4 kg 93.400 Para o Minotouro Nogueira Na divisão dos três empresários Light Heavyweight Division Vem aí o seu adversário E o primeiro a caminhar Maurício Shogun Hua 206 93.4 kg 93.400 Para o Maurício Shogun Hua É tomado portanto a penúltima...